Fala galera, beleza? Aqui é o Torresmo, estamos aqui de volta no canal com mais um game E hoje o jogo que nós vamos testar vai ser o Republic of Pirates, tá? Bom, agradecer a Lurcht e ao Dev pela disponibilização do jogo E vamos lá, bora testar esse jogo, tá? Ah, é a primeira vez que eu tô tendo contato com o game, então bora lá Vamos pegar aqui a campanha Vamos deixar no médium, né? Aqui pelo jeito eu acho que você consegue até escolher o mapa Eu não faço ideia como que é o jogo, não sei se é um RTS ou se é sobrevivência, vamos ver Greed, it tears us all down eventually Heck, that's what this is all about We rob, we plunder, we kill All for a bit more wealth and another day of freedom But we all know the truth There's only one way out of this pirate life And if it's not at the end of a rope It's usually a shot in the back from a pistol of a crewmate The Republic of Pirates was meant to be different But the greed got to them too Turning on one another like that Hamp shame what they did to your old man And now they're carving up the archipelago between the three of their crews Lucky Jack Howell and the self-proclaimed raiders of the Caribbean Scar and his gallows men And Matilda Barbaro Leader of Los Guerreros They had it all Spanish gold by the galleon And a nice slice of the Caribbean to call home They couldn't play nice, could they? Well, if it's revenge you want I'm with you I owe your old man that much We're one ship against three fleets But they aren't expecting us We'll make for the archipelago And set up on an isolated island Before they get wind of our intentions Revenge for your father And the chance to build something better This is the archipelago, all right But it's far too dangerous to continue out in the open Let's stick to the shallows for now Jogo bonito, hein Deixa eu dar uma diminuída aqui no som, o cara que tá muito alto Aí, eu acho que dá Cris Deixa eu dar uma diminuída aqui no som, o cara que tá muito alto Aí! 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 Parece o... Desmarqueira Tá Pegasus Não sei por que jogo de pirata, parece que não pega, tipo... Parece que a galera não curte muito jogo de pirata, cara. Vamos ver se ela consegue... Ah, tá. É só a gente vai ver se não. É só a gente que for a gente. E aí? Isso. Não sei. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vou construindo o build Deixa eu ver se tem como Tá Tá, deixa eu ver se tem Português no idioma, né Caramba, tem português, gente Mas ele não mudou, não Vamos só ver, quer ver, deixa eu É, não foi, não Não foi, não Infrastructure Sai daí A gente vai precisar A gente vai precisar de pessoas Opa, fala vulgo Beleza, mano, tamo junto aí, cara Como é que você tá, mano? Tá, o que que isso daqui faz? Timber Galera andando Aqui O que que é isso daqui? Aperta a taba Upgrade Ah, o que que é isso daqui? Não tem workers aqui Tem um Não tem um Não tem um Ah, tenho que fazer 5 Marketplace Tá The range The range of defects is indicated Tá bom Mercado Nossa, pois não vai ter nada a ver, mano Fazer aqui dá Aqui não dá pra fazer, dá pra fazer até aqui Beleza Deixa eu fazer um negócio aqui Como que eu faço pra demolir mesmo, sabe? É, vamos ali Retrieve the debris from the second tar Ai ai Cadê the debris Cadê the debris Cadê the debris É aqui, ó Barquinho é rápido, hein, cara Ai ai Pega esse Ai 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 Pega essa madeirinha aqui Beleza Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui, ó Ai 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 E agora? Figure Redecoration Builds Salvaging materials from Rex is good now But we've got plenty of resources at our fingertips on the island, too We'll need a steady supply of wood for what's to come So Woodcutter, large build Woodcutter, large build Tá Tem que pôr do lado de uma estrada, cara Tem que pôr aqui, ó Tá Agora tem que construir esse outro aqui, ó Tá Tem que construir mais o que? Um depósito Construção Depósito Essa aqui é infraestrutura É Depósito Colocar aqui, ó O que é que você vai fazer agora? O que é que você vai fazer agora? O que é que você vai fazer agora? o vídeo nota tá e aqui a mente não a mente a tal pegar fazer um lugar para pegar uns peixinhos aqui ó o que o senhor sim só sim tá aqui eu vou construir mais uma estrada aqui ó beleza o jogo é legal em cara o treino derrubar os fauna tá aqui eu pego isso aqui aqui é mais muito é o workraft isso aqui cara sim ai 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 Isso aqui enche o barco, cara. Ai, ai. E aí, como é que você tá, mano? Tudo tranquilo? Bem, os barcos foram vazios. Excepto por um monte de letras de British West Indies Company sobre criação de alguma isla ou outra. Nada que menciona treasure. Ai, cara! Ai, cara! Deixa eu ver aqui. Estão produzindo peixe. E agora? Aconteceu. Os ingleses aí. Maricona. 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 Então, Hugo, eu joguei quando estava na beta, cara, na alpha, sei lá, não, na beta. Eu comprei, mas eu não cheguei a jogar o jogo ainda, cara. Capitão, os homens reportaram que vários avanços estavam indo diretamente para nós. Parece que já estávamos descobrindo. Vamos colocar a força de fogo de ferro, para algum uso. Vamos reparar ela primeiro, né? E aí, seu Pekin, como é que você está, mano? O jogo é bom, né, cara? Eu imagino, mano, porque eu joguei a beta e já gostei pra caramba, cara. Aqui não tem nada, cadê os caras chegando? Vou esperar os caras chegarem aqui, cara. Não dá pra mim fazer outro barco, não? Tá, estou fazendo upgrade disso. Deixa eu ver se dá pra fazer um upgrade aqui também. Não. Já tem servidor SA, caramba. 1.20, caramba. Ah, com certeza, o Pekin, acho que é melhor. Ah, cara, é tipo um RTSzinho, cara. Simplesinho, tá ligado? Eu pensei que fosse de sobrevivência você entrar dentro aqui, mas é de colônia, tá vendo? Mas, aparentemente, é bem bacana. Menos 10. Vou dar o upgrade de tudo isso aqui. Cadê os caras que estavam vindo aqui? Quem mata? Vem. Ah, os caras estão aqui pra cima. Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Para você, as unidades, você deve levar o apion. Obrigado, Capitão. Eu acho que os garotos e eu estão em um par de mãos capazes com vocês. Nós vamos ficar um pouco mais tempo, se vocês não se importam. Como é que uma bebida para celebrar a vida mais um dia, hein? Daquela da mãe do John Connor. Como é que eu nomei a mãe do John Connor? Essa aqui é a tatatatataravó do John Connor, cara. Sarah Connor, né? Essa aqui é a tatá da Sarah Connor. Isso que ele é fodona. Repara. Repara. Ah, isso que nem precisa. Ué, cara. Quando eu vou conseguir construir mais barcos? Quero construir barcos para poder... Não. Deixa eu ver. Interaja com o Hutt. Tá. O que eles estão precisando de dinheiro? Piche e corda. Como que eu consigo corda? Como que eu consigo corda, Jesus? 40 de 200 de 200 de... Recruiter. Provider com o Hutt. 1. Ah, tá. Aqui, ó. Fazer uma plantação de açúcar aqui, ó. Tá. Não vou passar, não. Beleza. Beleza, por hora. Provide o Worker's Room, tá. Mas por que que não tem... Não tem estrada perto? Aqui não tem... Ah, tem que ter uma conexão com a Doca. Sim. Por que que tem esses negocinhos vermelhos em cima? Ah, será que não tem mais como guardar? Ah, ó. Tá. Tá. Será que dá pra dar upgrade nesse depósito? Acho que não dá. Tem que fazer mais depósito, então. Ó, tem que plantar... Plantar hemp, plantar cannabis aqui. Plantar cannabis. Pra um negócio fazer corda aqui. Ata. The lovely Isabela Rojas. Cunning, pragmatic, seductive. Everything a good madam needs to be. She worked under Jack for a long time, but he never could see past her soft skin and appreciate the tact and charm underneath. I'm glad she gave that lecherous prick a taste of his own medicine. The brothel girls trust Isabela with their lives and she does everything in her power to make them comfortable. I think she'll be invaluable to our cause. Ish. Just try not to fall for that alluring look in her eyes, you hear? Captain, I'm happy to make your acquaintance. My name is Isabela and I have a proposition which might be of interest to you. Isabela. A man needs a little distraction, wouldn't you say? A man needs a little distraction. A man's locket. Ah, tem que fazer um bordel agora. Ah. Tem que fazer um bordel agora. Pera aí. Bordel. Fazer do lado da dock aqui. Não. Vou fazer do lado da madeireira aqui. e aí e aí e aí a infraestrutura não fazer mais aqui para dentro ó a e aí tem que fazer mais depósitos cara fazer mais uns depósitos aqui ó beleza beleza que mais que precisa a bordela is open for one day one day and a girl is dead I will stand for this you either kill the prick who did it and make an example of him or provide protection for the rest of the girls e aí eu vou matar o cara o antes que ele então queijo decoration build esse aqui é o gibbet né ó os próprios caras tinham gibbet cara depois se pesquisa o que que é o gibbet o gibbet é isso aqui ó os caras o gibbet ele é tipo uma gaiola onde você coloca a pessoa lá pode ser tipo a pessoa viva para morrer ou você coloca só o corpo da pessoa para se decompor ter canto sei lá deixe que vamos lá fazendo ofício hoje ostype é bom devemos concordar a oi e e Tá. Vou começar a fazer madeira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fazer bastante madeira Vou fazer o seguinte Aqui, ó Mais uma rua aqui atrás, ó Não tem nada, por quê? Ah, preciso fazer a plantação Hum, entendi Vou plantar também Acabou Tá, tem plantação Aqui tem alguma coisa? Não, né? Estamos de noite Tá sem madeira Tá sem madeira 11. Tem bastante peixe? Peixe tem 15. Vou pegar, acho que mais peixe. Vou fazer mais um peixe aqui, ó. Pronto. Deixa os peixes. Ah, mas aqui não... Não, aqui dá sim. Está aqui no canto. Aqui não dá mais, não. A madeira está bem um pouquinho. Opa! Não tem nada, por enquanto. Pô, o tamanho do mapa, cara. Que da hora. O mapa é bem grande. Level 8. Level 12. Isso aqui. Ah, olha que legal. Ah, olha o raio dela. É diferente. Ah, é interessante. Tá. Ele é 53 de dano por segundo e ele... 40. Será que... da hora se desce para, tipo... mexer, né, nos navios. Liquid Gold. Perfeito. Barres. Por isso. Menos 100. Será que eu consigo fazer aqui? vou precisar fazer logo assim e aí o que dá para fazer isso e aí o de logs Tá faltando madeira Vou fazer mais duas Vou fazer mais duas serralherias Uma aqui A fazenda que eu podia ter feito aqui Tá com 4,25 Deixa eu ver aqui Vai precisar criar mais Mais casa aqui Vamos criar umas casas aqui Infra-structure Vai precisar Ok. Ok.